A gente vai almoçar aqui e essa parte do rio que tá toda cheia, tava vazia, tava sem água E de repente subiu meia hora, foi muito rápido e o Amazonas aqui que vira Macapá E a principal atração aqui de Macapá é esse, o Museu Sakaká, olha o tamanho dele, ele mostra a vida aqui É o Macapá como era antinamente, como é agora, ele é bem grande, tem até um barco no meio que é um mercado flutuante Vou dar uma passeada e mostrar pra vocês A surpresa do Museu é muito legal, tem várias coisas mostrando a árvore tipo a sua, outra árvore Olha que lugar lindo, o pessoal ainda sente que eu tiro a foto, só que hoje a gente pegou uma chuvinha, né? E a gente faz como? Passeia na chuva mesmo, olha o barco aqui Olha só que lindo, o barquinho ali, o riozinho do museu, e é chuva hein gente Chuva que Deus manda Olha aqui, como se fosse hoje em dia, né? Uma moradia indígena Lindo o museu aqui, bem bonito Tá morto o amor Ó, a gente entrou aqui na casa do Ribeirinho, aí as paredes são feitas de tronco de assaizeiro ou pachiuba E a cobertura é de folha de palmeira, ó Parece bem aquela folha que a gente viu No Monte Roraima, só que verde ainda, que o Humberto tinha falado que usava pra cobrir Então, ela é feita elevada, né? Essa casa do Ribeirinho Pra não atingir o nível do rio nas cheias É tudo muito simples, né? E daqui dá pra ver bem que é um tronco de palmeira, assim, né? E se ela é feita no chão mesmo, é feita de terra batida A gente veio aqui na casa das parteiras É bem legal, né? Fiquei em casa, assim, de bola, antigamente Eu tinha o tapetinho E olha que louco, é bem real Aí tem aqui como se tivesse acontecendo um parto O neném nasceu um pouquinho grande, como vocês podem ver, né? E já evoluído Só que aqui, olha isso Você entra ali Espera que o carregador cai em duas mãos Espera a saída que tá fechada Acho que é porque tá chovendo Esse é o tipo de moradia dos palikus É uma parte de um lugar duro, bicho Olha isso Mano, o tamanho dos insetos desse lugar Tá largo Parece um super marinho Então, como eu falei Moradia dos palikus E olha a chuva que tá Você acha que Teto de palha Não serve pra não cair água Mas serve Olha isso, gente Não tá caindo nem uma aguinha aqui E a poró Cai no mundo Cara, e esse jabuti, velho Que tá preso ali, ó Ninguém vai ajudar ele Coitado Veio, 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 veio! o resgate do jabuti, com o jabuti virado ali, não sei se é jabuti, mas enfim. O jabuti está escrito e o Rafael quer ficar ele. Olha gente, isso aqui é a casa da farinha, não estão explicando tudo, mas tenta falar um pouquinho do que eu sei. Primeiro, rala aqui o mandioca, tá vendo? Esse é um ralador mais grosso, esse aqui mais fino e aí vai formar aquela massa aqui embaixo, essa massa passa tanto por essa prensa e também ela passa por isso aqui, que talvez vocês já tenham visto isso aqui, não é com esse material, normalmente é com a palha mesmo que é feito e tem pequenininho, e aí coloca essa massa aqui e gira e sai o caldo da mandioca, conforme eles puxam, mas gira não, puxa, vai puxando e isso aqui vai apertando essa massa da mandioca, aqui dentro vai saindo o caldo que faz o tucupi, aqui tem uma garrafinha de tucupi e aí tem dois exemplos aqui de farinha, de tapioca, de mandioca. E depois... Gente, olha que bacana esse projeto, farmácia da terra. Então o que ele busca é manter esse conhecimento que as pessoas tinham da natureza, do que os índios usavam, esse conhecimento indígena. e aí como tratar as doenças e tudo mais. Aí eles querem até um prêmio do Banco do Brasil, prêmio de tecnologia social. E é tudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa do Estado. Ó, a gente veio até o Trapiche, que é como se fosse um porto, né? Uma plataforma que se adentra aqui pelo rio Amazonas. Aliás, gente, que rio é esse, né? Falando sério assim, é... Parece que a gente tá no mar, espelho no mar, assim. Só que aqui tinha um bondinho que ia do começo até lá o final. Só que por falta de manutenção ele ficou interditado. E aí agora ele continua interditado e a previsão é de três anos pra abertura. Fala sério, né? É uma pena isso com a população, com o Malcapá. Mas ó, bonitão. Olha que belezinha, tem um monte deles aqui. Tudo voando, tudo voando. Tem muito passarinho. Olha eles tomando banho ali, ó. Na árvore tem um monte. Vocês vão ver o que eu vou passar. Olha quantos tomando vai. Um monte. Pessoal, aqui na entrada da fortaleza tem esse museuzinho com umas fotos. As bolas de canhão utilizadas antigamente. E aqui uma máquina de como ela é. Então ela é uma fortaleza de forma de uma estrela utilizada pra proteger o país. Porque aqui é o extremo norte, né? Então o Rio Amazonas é muito aberto pro estrangeiro. Eles fizeram isso aqui pra manter o país protegido. E aqui, outra maquete, os mapos. Bem legal aqui. Essa é uma parte aqui de trás da fortaleza. E gente, tem muito mapa de chão. A tempos que você conhece a vida. E capinado, né? E assim, tudo muito abandonado. Olha só pra vocês terem vendedores aqui. Olha, tudo muito abandonado. O Rio de Ação. O Rio de Ação como um monumento turístico da cidade. Bem triste mesmo. Olha, pessoal. Aqui é o Mercadão de Macapá. Ele ficou dez anos fechado. Reformando daquele jeitinho brasileiro. Foi reaberto nesse passado. Então vamos ver lá dentro. Ele é bem aqui, atravessando a rua da fortaleza que a gente tava. Tá tudo juntinho aqui em Macapá. E o Mercado Central tá sendo o point aqui de Macapá. Todo mundo passando por aqui. Foi inaugurado dia 16 de janeiro. Faz uns 20 dias. Já tem um campeonato de xadrez aqui. Olha que legal. Bom, o mercado tá começando. Ficou bem bonito. Tem algumas comidas assim. E agora vai ter uma apresentação de uma banda. Bacana, né? E agora estamos aqui. De um lado, em um hemisfério. E agora estamos do outro lado, ó. Esse é o marco zero brasileiro. Que marca a linha do Equador. Eu acho que já fechou hoje. Porque tava passando a corrente lá. Mas não tem ninguém olhando. A gente não sabe se pode entrar. Se não pode. Então estamos aqui, né? Embaixo de chuva também. Porque a gente só tem um dia em Macapá. Vamos aproveitar pra mostrar. Vamos lá. E aí Pra jantar com... Taca, que delícia! Camarão alto cupim. E... A linha caipira e maniçoba. Pra quem não sabe, a maniçoba é feita com a... Folha da mani... Um suco de copoassi sem leite. Vamos ver. A gente tá aqui, ó. No mercado. Dos artesãos. E tem essa... Essa paixinha pra comer. Lá dentro tem artesão. Bom dia! Começamos o dia aqui com o Tchuinha. E hoje a gente vai pegar uma embarcação aqui. Pra conhecer um pouco mais desse rio Amazonas. Vamos passar pela ilha de Santana. E depois ver se consegue visualizar uns botos. A gente aqui tá num porto. Que é um porto menorzinho. É... Que é pras embarcações menores poderem sair. E... Em paz. A vaga são mais calma. Aí, galera. A chuva deu uma trégua aqui. Mas a gente tá mantendo a capa. Porque sabe como é que é, né? E, ó. Já tamo no barquinho. Ih, ih, ih. Vou começar. Ai, gente, pareceu bem. O barquinho é... É grande, mas é pequeno. A gente tá aqui no garapé da Fortaleza. Pegar o barquinho. Ele é um braço do rio Amazonas. A gente já tá indo pra lá. Ó, e aqui é um passeio pra todo mundo, ó. Hoje tem companhia a Dona Maria. Vai com a gente. Pessoal, vamos aqui, ó. Passear. Dona Maria tem 84 anos. Isso. Galera, não sei se vai dar pra ver. Mas aqui tem uma... Trave de gol. Isso aqui, quando o rio se baixa, vira o campinho deles. Chamado Kutilama. Ele joga. E aí, ó. Gente, esse é o porto daqui. Daqui sai navio pro Japão. É... E embarca celulose e soja. Esses são os cilos de soja. Cara, é assim... Surreal. O canal tem 80 metros de profundidade. Cara, fala sério. Parou aqui no posto flutuante. Tem para abastecer, olha a galerinha lá, abastecei. Que demais. E aí pessoal, pra lá é o rio Amazonas e aqui a gente tá entrando no rio Matapim. Tá vendo? Essa cidadezinha aqui chama Matapimirim. Aqui é bem cheio, olha que legal. Aí aqui o pessoal não tem carro, mas cada um tem seu barquinho. Toda casa tem sua garagem e um barquinho estacionado. Olha aqui, como o pessoal é ribeirinho, então eles dependem muito do quanto o rio tá cheio e não. Então até a igreja é tudo de palafita. Tudo ali tem essas distâncias pro chão, quando o rio enche, chega até ali pra não alagar as casas. Olha que legal. Aqui é uma ilha, então lá atrás você consegue ver o rio também e aqui as casinhas. Lembra que a gente entrou ontem numa casa ribeirinha lá, a gente já mostrou? É esse estilo aqui, olha. E aqui também tem casa que tem bandeira vermelha, isso significa que a casa vem de açaí. Dá uma olhada nesse vídeo, gente. Esse Brasil é muito abençoado. E aqui também tem uma olhada nesse vídeo. A gente tem uma paradinha aqui no rio Matapi que falaram que aqui é o ponto dos botos. Mas hoje tá meio difícil, aí só tem galera curtindo aí, ó. A galera tá curtindo o rio, quem quer nadar fica à vontade. Tem aquela lama medicinal. Dá pra aproveitar o dia aqui. Mal boto até agora nada, vamos esperar mais um pouco. Olha, o Rafael mexendo ali com o drone e as crianças ficaram animadíssimas. Olha isso. Que demais. Todo mundo em volta dele. Aí, quase perdendo o voo e chega duas malinhas depois, ó. De quem que é essas malinhas? Divinha. O do Rafael tinha que despachar, a minha nem pôde ser bagagem de mão, ó. Que bacana! Tchau! Tchau!